Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Soares para comentar então a polêmica declaração do ministro Paulo Guedes, que associou os servidores públicos a parasitas. Pois bem, vamos então fazer uma análise dessa frase e principalmente ver as perspectivas para a reforma administrativa que está por vir e como ela influencia na sua vida de concurseiro. Pois bem, primeiro analisando o discurso do ministro Paulo Guedes. Qual era o cenário, Marcelo? Onde aconteceu esse discurso? A que ele estava se referindo? Pois bem, o ministro Paulo Guedes estava em um encontro com empresários e ele disse que os servidores públicos seriam parasitas e que estariam matando o paciente, o hospedeiro, que seria então o Estado. Por que, segundo o ministro Paulo Guedes, os servidores seriam parasitas? Por que, segundo ele, os servidores teriam reajuste automático anual e teriam aposentadorias generosas, aposentadorias integrais? Pois bem, vamos então fazer uma análise por partes. Quanto ao reajuste automático, será que os servidores públicos têm reajuste automático? Pois bem, gente, na prática isso não acontece. Embora exista previsão constitucional de reajustes anuais, o famoso RGA, Revisão Geral Anual, na prática a União, nem a União, nem os Estados, nem os municípios concedem o RGA. Então, atualmente eu estou no Executivo, por exemplo, Executivo do Estado do Mato Grosso e já tem dois ou três anos, acho que dois anos, que não tem o RGA, que é o reajuste anual. No Poder Judiciário Federal, que foi o cargo que eu vi anteriormente, lá chegou a passar sete anos sem reajuste de salários. Então, essa história de que servidor público tem reajuste anual, é na verdade, na prática é uma inverdade, porque embora exista a previsão constitucional, o STF, inclusive, já em algumas oportunidades, inclusive recentemente, reafirmou isso, que essa previsão não é absoluta, ou seja, devem ser consideradas situações fáticas, orçamentárias e financeiras do Estado, para que possa ser concedido reajuste anual. Então, na prática, o servidor público não tem esse reajuste anual e, por isso, é uma inverdade aquilo que o ministro Paulo Guedes se referiu. Segundo ponto, ele falou que os servidores públicos, então, teriam aposentadorias integrais, né? Isso também é uma inverdade, porque a integralidade, as aposentadorias integrais, elas foram extintas lá em 2003. Então, desde 2003, portanto, quase há duas décadas, não existe mais a integralidade. Então, é mais uma inverdade. Mesmo antes da reforma da Previdência recente, o regime previdenciário dos servidores públicos já era muito próximo do regime privado. Qual é a forma de cálculo? Era 11% sobre o salário de contribuição. Então, se o servidor público recebia R$10 mil, ele ia contribuir 11% sobre R$10 mil. Qual era a diferença, então, para o regime geral, o RGPS? Era que o 11% do empregado, do setor privado, incidia sobre o teto do RGPS, do regime geral, que é em torno de R$5 mil e alguma coisa. Então, o servidor público tinha uma média de aposentadoria mais alta? Sim, tinha, mas ele contribuía também a vida inteira, a vida toda, mais do que um agente da iniciativa privada. Então, mesmo antes da reforma, os regimes, tanto o próprio como o regime geral, o RGPS, já eram muito próximos. O que torna, novamente, a afirmação do ministro Paulo Guedes uma inverdade, né? Então, assim, foi realmente um comentário infeliz, até do ponto de vista da gestão, né? Porque o ministro Paulo Guedes, ele é assessorado por servidores públicos, né? Ali no Ministério da Economia, são servidores públicos que fazem os estudos, as pesquisas e todo o trabalho dele, né? Que ele vai coordenar. Então, ele chamou os subordinados dele de parasita. Então, isso ficou muito feio, né? Inclusive, hoje, ele até fez uma nota dizendo que não era bem assim, pediu desculpas, que a fala dele foi retirada de contexto, que ele estava se referindo, na verdade, aos servidores dos estados e dos municípios. Tentou meio que se, né, se limpar, mas eu não sei se piorou ou melhorou. Enfim, eu achei bem ruim, inclusive, a nota de meia-culpa, né, do ministro. Pois bem, feita essa análise do discurso em si, o que a gente pode esperar para a reforma administrativa que está por vir, que deve ser apresentada, inclusive, ainda essa semana? Todos os indícios do governo, na verdade, são em reduzir os salários iniciais e aumentar o tempo de progressão, o tempo para que um servidor passe de um estágio inicial até o ápice da carreira. Isso deve fazer, no médio e longo prazo, que as remunerações do setor público e do setor privado fiquem mais próximas. Então, uma das intenções da reforma administrativa que está por vir é justamente essa, né, ter uma aproximação da remuneração do setor público para o setor privado. Como ele vai fazer isso? Diminuindo os salários iniciais e aumentando o tempo da carreira. Outra medida muito provável que vai aparecer, e essa é um pouco mais polêmica, é quanto à estabilidade dos servidores públicos. É possível, muito provável até, que na reforma administrativa haja uma mitigação da estabilidade do servidor público para algumas carreiras. Carreiras de Estado, como auditor, juiz, o governo já se manifestou que não vai mexer na estabilidade dessas carreiras. Mas outras carreiras, se elas estão nas atividades meio, elas devem sim ser revistas à estabilidade. O que vai suscitar alguns debates bem acalorados. Por que, Marcelo? Quer dizer que servidor público que não trabalha deve ficar estável? Não deve ser demitido? Não é isso, gente. Quem defende a estabilidade não significa que defende que servidor que não trabalha não deve ser demitido. Na verdade, quem defende a estabilidade, e inclusive eu sou uma das pessoas, entende que a estabilidade é algo necessário, não é um privilégio, é uma necessidade, é um direito que o servidor tem para que ele possa representar contra atos de corrupção e arbitrariedade de agentes políticos. Se você analisar o que acontece em pequenos municípios, onde não temos servidores estáveis, você vai entender o que eu quero dizer. O que acontece, Marcelo, em pequenos municípios, que os servidores não têm estabilidade? Normalmente, entra o presidente, entra o prefeito, melhor dizendo, sai todo mundo da prefeitura e ele coloca lá todos os cargos comissionados. E aquelas pessoas não entendem nada de gestão, elas estão ali simplesmente para atender a tudo o que o prefeito disser. Então, você percebe que o que acontece nesses municípios? Aumento da corrupção e ineficiência da gestão. Então, você percebe que a falta da estabilidade na prática, isso já acontece em pequenos municípios, ela é muito mais nociva do que a estabilidade em si. Então, assim, não é que quem defende a estabilidade quer que um servidor que não trabalha permaneça. Na verdade, o desafio quanto à estabilidade é achar mecanismo que, ao mesmo tempo, permita a demissão de um servidor desidioso, que não trabalha, mas que também assegure um mínimo de autonomia para que um servidor consiga representar atos de corrupção de um agente político. Não é uma discussão, deve ou não deve ter estabilidade, é muito mais complexa do que isso. É como fazer o mecanismo ideal para segurar esses dois pontos. É um mínimo de autonomia para representar contra as ilegalidades e também um nível de liberdade para que seja possível demitir um servidor que não trabalha. Esse é o grande desafio e vamos ver como a reforma administrativa vai abordar esse ponto que é polêmico. Outro ponto, por fim, que o governo já anunciou sobre a reforma administrativa é que vamos ter a extinção, então, das progressões exclusivamente por tempo de serviço. Porque em algumas carreiras ainda acontece de que o servidor, por exemplo, depois de três anos, ele tem uma progressão ou uma promoção automática na carreira. Isso, dentro dos pontos da reforma administrativa, também vai acabar. Vai ser preciso, além do tempo de serviço, pela conversa do governo, então, que tenha que atingir objetivos, critérios de mérito. Novamente, a dificuldade é estabelecer como vai ser avaliado esse mérito. Se não vai ser de forma subjetiva, de forma a criar mecanismos de corporativismo, clientelismo, para os agentes políticos. Na verdade, a discussão não é que a ideia seja ruim, é como botar isso na prática. O desafio todo da reforma administrativa é como trazer ideias que, em teses, são boas, que querem beneficiar a meritocracia, que vem esse discurso de meritocracia, que foca no cidadão, que, sem dúvida, eu acho que não tem uma pessoa que não defende isso, que o serviço público tem que ser orientado para o cidadão, que temos que ter práticas mais eficientes, mais eficazes, mas como botar tudo isso de forma prática, na realidade, no dia a dia do setor público, sem criar mecanismos que apenas favoreçam os agentes políticos e que criem mecanismos de proteção, né, para eles fazerem atos de corrupção. E esse é o grande desafio da reforma administrativa, e a gente vai ficar, então, por ver os próximos capítulos dessa novela. Eu espero aqui que você tenha gostado. Se não concorda, comenta aí. Na verdade, eu não tenho a pretensão de ser o dono da razão, eu quis apenas expor a minha opinião. Deixo aqui o meu forte abraço e tchau. 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 Tchau.